A gente consegue dizer o quanto estamos felizes hoje por estar recebendo esses animais aqui. Essas doações chegam num momento muito oportuno, porque a gente vê o agro sustentando toda a economia do país nesse momento. E esses animais para fortalecer, mostrar a importância do agro que tem na formação dos nossos acadêmicos, para a economia de um país em todo. A primeira grande novidade vai ser a vinda de animais puro sangue da raça manga larga machador. Então, para nós, em termos de aula, isso contribui para a aula, especificamente para a gente mostrar a morfologia da raça, mostrar especificidades da raça. Para a gente é um grande projeto e uma realização hoje desse grande sonho. Atitudes como essa, né, da Maripá ou da Bérgios Marcelo, é algo impagável, frente a uma possibilidade que você tem de formar e melhor transformar esse aluno, esse cidadão que vem, em busca de melhor certificação, melhor encaminhamento no mercado de trabalho. Atitudes como essa, né, da Maripá ou da Bérgios Marcelo, é algo impagável, frente a uma possibilidade que você tem de formar e melhor transformar esse aluno. Uma visita que eu havia feito aqui, e encontrei aqui a Camila e o Sávio, né, e houve um pedido do Sávio para mim com relação a cavalos, né. E eu achei aquilo muito interessante, poder estar com a nossa genética aqui nos cavalos, né, e a gente expandiu isso, os professores aqui gostaram da ideia, e nós expandimos para trazer o Nelore, o Gi e as cabras que nós produzimos em casa, né. Então, para nós é importante, porque nós estamos trazendo uma genética do Nelore, que é DK1, que é bastante valorizada, né, no quesito DEPs, né, que são DEPs importantes. Também as nossas Gi têm o sangue do POI, do qual eu fui buscar anos atrás na Índia, né, dos embriões que vieram, e também o esforço de trazer um sangue diferenciado para o Brasil no quesito Gi. E as cabras saane que nascem há uns anos atrás, de uma única importação que fizemos no passado, da França direto, né. E essas cabras são muito puras, elas são puras mesmo de origem. E eu estou tendo a oportunidade de trazer para cá, com muito orgulho, para ser apresentado pelos professores aqui, e os alunos poderem entender o que é a raça, de um modo geral, e eles poderem ter, assim, um maior aprofundamento, né. Então, eu quero agradecer ao Marcelo pelo trabalho que ele está realizando aqui na FASU. É um trabalho fantástico, né, e para nós, eu como presidente, estou recebendo isso como presente. No começo da minha gestão, é um presente maravilhoso, como esse, como o Marcelo está fazendo. No começo da minha gestão, é um presente maravilhoso, como esse, como o Marcelo está fazendo.